Que bonita era Me resta a tua miséria De nada é verde e de louca Comi color de tupelo Como de amapoa Não te quero por bonita Me dá um pouco por a roupa Te quero agora sobra De logo ponerte louca Ai, ai, ai Tu cantas esta vida Ai, ai, ai Tu só eres vivida Ai, ai, ai Canta de noite e dia Para mi gostaria de ver Que sensualidade Que bonita eras Que bonita eras Sou puesta em teu carinho Só por ti Loco, loco Por mirarte loco Loco, loco Por mirarte loco Loco, loco E tu, loco E tu semis Serás mia E eu me primarrei assim Sólo só, cantare, sốlo só Oh, yeah Oh, baré, baré Oh, yeah Oh, baré, baré Oh, yeah Oh, baré, baré Oh, yeah Oh, vale, vale 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 Oh, yeah Oh, vale, vale, oh, yeah Oh, vale, vale, oh, yeah Oh, vale, vale La Bamba Lama, peru, peru, la dama Peru, peru, la dama Perola, si, senhor Lama, peru, peru, la dama Peru, peru, la dama Perola, por amor Lama, peru, peru, la dama Peru, peru, la dama Perola, si, senhor Lama, peru, peru, la dama Peru, peru, la dama Perola, por amor Chica, chicas para bailar Chica, chicas para bailar Chica, chicas para bailar Chica, chicas para bailar Chica chicos para gozar E eu, eu tenho mil dolaws wanted all my heart laws é o lit install Peron pom peron 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 pom peron Peron pom peron Peron pom peron Peron pom, peron, 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 peron pom, peron, 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 peron pom pom Ao preço de mi carro, tô vendo por um copão, ao perro coisa rara, dessa minha coisa ra, oh Peron, peron, é la coisa rara, dessa, dessa minha coche ela viva, vá ponte, não me paga Perno 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 A o preço em mim carro, do belo pão no cupom A o pelo coisa rara dessa minha coisa não Perão, perão, nele é a coisa rara desata É a minha cocha lá viva, vá, poncho, não me paga Perão, pom, perão, perão Você vai Se vai 1, 2, 3, 4, fora Há muito, muito tempo Ainda na escola Que eu te conheci Embora criança Tinha uma esperança Gostava de ti Quando caminhavas Nas voltas caseiras E quando passavas a sorrir Para mim Muito apaixonado Vá lá não morria Mas o pensamento dizia assim Oh meu amor Dá-me a tua mão Que eu dou-te em troco O meu coração Dá-me um beijinho e verás Pois Que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor Dá-me a tua mão Que eu dou-te em troco O meu coração Dá-me um beijinho e verás Pois E o nosso amor é só para nós dois Como o tempo passa E tu já crescida E o mesmo sorriso E o mesmo sorriso Que tens no teu rosto Isto é que me faz Perder o juízo Um dia qualquer Um dia qualquer Vou ter a coragem De bater-te à torta Com muita razão Falar do teu pai Tua mão E cantar de novo E cantar de novo Esta canção Oh meu amor Dá-me a tua mão Que eu dou-te em troco O meu coração Dá-me um beijinho e verás Que eu dou-te em troco Que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor Dá-me a tua mão Que eu dou-te em troco O meu coração Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo E pedir o que é ser Mil beijos e amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, lindo Conte a mim seus segredos No meu sonho Via de quem eu a ser Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que mais ninguém faz Dividir o que é ser Mil beijos e amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, 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 oh Oh, 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 oh E eu, o último dos teus grandes amores E eu, o louco por te dar o meu coração Hoje, te mando estas vinte e quatro flores Percebe-as mulher, não digas não Põe-se água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama Se sentir só o teu coração Recorda-me amor, que alguém me chama Põe-se água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama Se alguém te perguntar de quem são Tu responde são de quem me amas Se tu andas ocupada com mil coisas E, perdoa-me se eu te interrompi Hoje, mandando-te estas vinte e quatro rosas As horas por dia penso em ti Põe-se água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama Se sentir só o teu coração Recorda-me amor, que alguém me chama Põe-se água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama Se sentir só o teu coração Se alguém te perguntar de quem são Tu responde são de quem me amas Põe-se água fresca numa jarra Põe-se água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama Se alguém te perguntar de quem me amas Se alguém te perguntar de quem são Tu responde são de quem me amas E aí Aí Ahí Aí 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 Toda vez que eu te vejo, meu coração Mesmo ouvir de desejo e de paixão Ainda vou achar um jeito de te falar O que eu mais quero na vida, estar contigo para te amar O que eu mais quero na vida, estar contigo para te amar Todas as noites, contigo ao meu lado E tanto amor, de jeito de te apaixonar Vem me fazer um escravo do teu amor E canso com o teu calor, é tudo o que eu sempre quis Eu te espero a mim logo, te abraçar Fazer ver sem ti não dá, vem me fazer feliz Toda vez que eu te vejo, meu coração Mesmo ouvir de desejo e de paixão Ainda vou achar um jeito de te falar O que eu mais quero na vida, estar contigo para te amar O que eu mais quero na vida, estar contigo para te amar Todas as noites, contigo ao meu lado E tanto amor, de jeito de te apaixonar Vem me fazer um escravo do teu amor Quem disse com o teu calor, é tudo o que eu sempre quis Eu te espero a mim logo, te abraçar Fazer ver sem ti não dá Vem me fazer feliz Toda vez que eu te vejo, meu coração Desmovido de desejo e de paixão Ainda vou achar um jeito de te falar O que eu mais quero na vida, estar contigo para te amar O que eu mais quero na vida, estar contigo para te amar Todas as noites, contigo ao meu lado E tanto amor, de jeito de te apaixonar Vem me fazer um escravo do teu amor Quem disse com o teu calor, é tudo o que eu sempre quis Eu te espero a mim logo, te abraçar Pois se ver sem ti não dá Vem me fazer feliz Toda vez que eu te vejo, meu coração Desmovido de desejo e de paixão Ainda vou achar um jeito de te falar O que eu mais quero na vida, estar contigo para te amar O que eu mais quero na vida, estar contigo para te amar Todas as noites, eu contigo ao meu lado E tanto amor, de jeito de te apaixonar Vem me fazer um escravo do teu amor Quem disse com o teu calor, é tudo o que eu sempre quis Eu te espero a mim logo, te abraçar Pois se ver sem ti não dá Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Oh serena, perguntaram-me ao ouvido Valeu a pena vir ao mundo e ter nascido Com lealdade vou responder Mas primeiro consultei o meu terceiro Sobre a verdade Valeu a pena Valeu a pena ter vivido o que vivi Valeu a pena ter sofrido o que sofri Valeu a pena ter amado quem amei Ter beijado quem beijei Valeu a pena Valeu a pena ter pensado o que passei Valeu a pena ter sonhado o que sonhei Valeu a pena conhecer quem conheci Valeu a pena ter sentido o que senti Valeu a pena Valeu a pena ter cantado o que cantei Ter chorado o que chorei Valeu a pena Valeu a pena ter vivido o que vivi Valeu a pena ter sofrido o que sofri Valeu a pena ter sabri Valeu a pena ter sabri Valeu a pena ter amado quem amei Ter beijado quem beijei Valeu a pena Oh serena Perguntar-me ao ouvido Valeu a pena ter sabri Valeu a pena ter sabri Com lealdade Com lealdade vou responder Mas primeiro consultei o meu terceiro Sobre a verdade E porém lembrar o meu passado Horas boas o meu fato E assim mas também Valeu a pena ter vivido o que vivi Valeu a pena ter sofrido o que sofri Valeu a pena Valeu a pena ter amado quem amei Ter beijado quem beijei Valeu a pena Valeu a pena ter amado quem amei 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 Valeu a pena conhecer quem conheci Ter senti-me, senti Valeu a pena, valeu a pena Ter cantado, cantei Ter chorado, chorei Valeu a pena Valeu a pena ter vivido o que vivi Valeu a pena ter sofrido o que sofri Valeu a pena ter amado o que amei Ter beijado o que amei Valeu a pena Valeu a pena ter amado o que amei Ter beijado o que amei Ter beijado em